Oi gente, tudo bem com vocês? Então beleza, o vídeo de hoje, gente, vai ser faça você mesmo e hoje eu vim trazer pra vocês como fazer esses brincos aqui, gente, que tá super em alta, super modinha que todo mundo tá usando, que todo mundo tá atrás e às vezes a gente acaba não encontrando aquele desenho, né aquele modelo que a gente quer, ou às vezes a gente encontra bem carinho, porque eu já vi, assim, gente de 5 reais até 39,90, então assim, tem brinco que é caro e nem sempre vale a pena investir porque como é uma modinha, uma hora chega, uma hora vai embora e às vezes a gente acaba usando uma vez ou outra nem todo mundo continua usando, então às vezes sai caro e não adianta, a gente sempre quer mais que um e mais, então hoje eu vou ensinar um jeito que você pode criar o seu próprio brinco pode fazer dezenas e dezenas de modelos, vocês podem incrementar do jeito que vocês quiserem vocês podem usar a criatividade aí, gente, ó, inventar, pode colocar pedrinha, pode fazer muita coisa além do que eu vou mostrar nesse vídeo, porque eu fiz bem básico ele é um, praticamente é um brinco pra quebrar o galho pra vocês aí, pra fazer algumas fotos não é aquele brinco de acrílico, mas, gente, que olha, olha como fica lindo como que fica legal, como fica bonito, fica destacado e eu adoro, gente eu tô apaixonada por esses brincos, eu já falei isso em vídeo pra vocês e, gente, o melhor de tudo é que a gente vai usar coisas que com certeza você deve ter na sua casa agora, se você não tiver, vocês vão ver como é baratinho, é coisa assim, material que custa 1 real 3 reais, coisas que você tem aí na sua casa, sério mesmo, gente então, se vocês querem saber mais, é só continuar assistindo o vídeo e já aproveita pra dar um joinha se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? e eu vou deixar um post no blog também, explicando os materiais com fotos pra vocês, então não deixa de acessar caroldomenicis.com.br, tá bom? então, bora pro vídeo! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! bom, gente, agora a gente vai pegar o nosso molde, né? que vocês encontram várias imagens no Google é só colocar lá, é molde pra brinco ou mesmo brincozinho acrílico e a gente vai cortar a nossa melancia em volta vamos recortar ela do papel não vamos usar a parte de cima, somente a melancia e a gente vai cortar quatro partes, tá bom? lembrando que se você é criança peça pra um adulto te ajudar não use a tesoura sozinha depois que a gente cortar vai ficar assim as quatro melancia como vocês estão vendo, tá? e agora a gente vai pegar o EVA e vamos colar a nossa melancia usando aqui a cola silicone que eu achei que foi uma cola que deu um resultado muito bom mas vocês podem tentar fazer com a cola branca também então vamos pegar, vamos passar a cola silicone e vamos colar no EVA lembrando que é sempre bom você colar um pouquinho mais perto pra poder aproveitar o máximo da sua folha de EVA porque dá pra criar vários bom, depois que a gente colar as duas partezinhas aí como vocês viram a gente vai pegar a base de unha e vamos aplicar por cima do desenho da melancia então a gente vai passar por toda a melancia e vocês vão ver como dá um destaque como dá um acabamento muito bonito depois é só esperar uns minutinhos esperar secar agora a gente vai recortar a nossa melancia do EVA então vamos pegar a tesoura novamente vamos cortar a nossa melancia depois que a gente cortar vai ficar assim como vocês estão vendo e a gente vai colar as outras duas partes que sobraram com a cola silicone e vamos aplicar também a base do outro lado pra deixar esse efeito com brilho dos dois lados depois disso com a ponta da tesoura e com muito cuidado a gente vai fazer um furinho tá? na parte de cima da nossa melancia pra poder encaixar a argolinha e finalizar o nosso brinco eu cortei dois pedacinhos de correntinhas num tamanho pequeno mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem pode usar a criatividade pode incrementar e eu vou usar também esses brinquinhos de 1,99 que eu já tinha essas argolinhas vocês compram em armarinho são muito baratinho e então eu coloquei aí a argolinha no buraquinho tá? agora eu vou colocar a correntinha e eu apertei tudo com a mão, gente porque elas são bem assim facinhas mas se vocês tiverem alicatinhos também próprio pra isso pode usar também e ficou assim na hora de colocar a parte de cima do brinquinho eu preferi somente encaixado que aí dá pra me trocar dá pra me usar outras cores enfim dá pra usar e abusar e ficou bem facinho bem simples e olha que fofinho que ficou gente eu achei que ficou super legal super divertido e dá pra vocês criarem e inventarem vários tipos e aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Viu como é muito facinho e vocês usam coisas que tem aí na casa de vocês Um colarzinho quebrado, você usa correntinha Aqueles brinquinhos soltos que vocês compram no i99 É muito baratinho as coisas que vocês podem usar E vocês podem inventar Pode passar aquele esmalte fruta cor igual eu passei nesses aqui amarelinhos Que eu não mostrei pra vocês, mas nesses amarelinhos eu passei Então dá aquele efeito de brilhinho dourado Vocês podem colocar strass, aqueles adesivos que vem em cartela Como eu mostrei pra vocês Podem inventar aí no brinco de vocês Até mesmo usar pra fazer pingente, pra colarzinho, pra pulseira Gente, hoje em dia dá pra você se virar nos 30 assim, ó Que é uma beleza Ó, já voltei com outro brinco do que eu convi no início, gente Porque eu tô apaixonada, gente, sério Tô apaixonada, inclusive Eu vou estar sempre compartilhando fotos lá no Instagram Então me segue lá, é caroldomenes Vocês vão deixar aqui E também vou deixar todas as redes sociais aqui No box de informação pra vocês me seguirem Pra vocês ficarem ligadinhos Que com certeza em breve vem muita dica Vem muita coisa bacana E é isso, gente Se vocês gostaram, por favor Não deixa de dar o seu joinha Se você lá não deu no início Tá bom? Se você é novo por aqui Se inscreve no nosso canal, tá bom? E não deixa de clicar no sininho aqui em cima Ou mesmo aqui no vídeo Se você já foi inscrito aqui embaixo Tem um sininho Então clica nele Porque aí você vai receber em primeiríssimas As nossas notificações Porque como eu já disse O YouTube não envia mais todas as notificações, gente Então fiquem ligados quanto a isso Não deixem de clicar no sininho E é isso, gente Espero muito que tenham gostado Porque eu amei Amei, amei, amei Tô super empolgada, né? Beijo, gente Até o próximo Tchau Tchau